MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Chaves de ouro não abrem A porta da felicidade Prepero nenhum mudará O doce sabor da afeição Como também guerra fria Não vence o calor da paixão Como tal Tal e qual Uma real posição Cada mão Com sua impressão digital Bem maior O brilho do sol no verão Cada qual No seu lugar natural Sem uma barreira consegue Impedir a ação do amor Não há desface na face Para livrar-se da dor Não há fortaleza que barre A fraqueza de uma ilusão Não tem consciência capaz De trair De negar a razão Como tal Tal e qual Uma real posição Cada mão Com sua impressão digital Bem maior O brilho do sol no verão Cada qual Cada qual No seu lugar natural Nenhuma barreira consegue Impedir a ação do amor Não há desface na face Para livrar-se da dor Não há fortaleza que barre A fraqueza de uma ilusão Não tem consciência capaz De trair De negar a razão O brilho do sol no verão Nosso samba vem chegando Com seu balanço frejeiro E o ar já vem surgindo Pra clarear o terreiro Nosso samba vem chegando Com seu balanço frejeiro E o ar já vem surgindo Pra clarear o terreiro E o estrelas cor de prata Variando o nosso chão Muitas vozes afinadas Entuando o refrão O terreiro salpicado De notas musicais Acordes pra todo lado De sambas originais Na batida de um panteio Na batida de um panteio O partideiro anuncia Que vai cantar muitos versos Com amor e poesia A roda ainda não se fecha E o samba é batido na mão Pra fazer a harmonia Cavaquinha e violão Aí então, aí então Aí então Todos cantam o samba novo O samba, o samba chão Aí então, aí então Todos cantam o samba novo O samba, o samba chão Nosso samba vem chegando Com seu balanço frejeiro E o ar já vem surgindo Pra clarear o terreiro Nosso samba vem chegando Com seu balanço frejeiro E o ar já vem surgindo Pra clarear o terreiro Mil estrelas, cor de prata Variando o nosso chão Muitas vozes afinadas Entuando o refrão O terreiro salpicado De notas musicais Acordes pra todo lado Que são as originais Na batida de um panteio O partideiro anuncia Que vai cantar muitos versos Com amor e poesia A roda então se fecha E o samba é batido na mão Pra fazer a harmonia Cavaquino e violão Aí então Aí então Aí então Todos cantam o samba novo O samba, o samba chão Aí então Aí então Todos cantam o samba novo O samba, o samba, o samba O samba, o samba, o samba Ai, ai, saudade Saudade Tão grande Saudade que eu sinto Do clube, dos pátios Passouras, fascistas traçando Visouras, as ruas é pretas Que lá Batidas de buro Somaragas Dos retardados Que botam pra casa Cansados Com seu escandar Destroar Quando eu me lembro O Recife Tá longe A saudade É tão grande Eu até me embaraço Parece que eu vejo O arão do Matias No passo Paltino Cebola Colar O Recife Tá perto De mim Saudade que eu tenho Somaragas Dos retardados Que botam pra casa Cansados Com seu escandar Destroar Recife Recife Tu vive Dentro de mim Coisas que o tempo Não pode apagar Da lembrança Eu sinto em mim Recife Recife Saudade Que não teve Lembra Um moleque Descalso Pulando Na rua Fazendo Passo Recife Recife Tu vive Dentro de mim Relembro Noites Existentes Altas Madrugadas Hoje Estão Presente Quanto A Descubrando Carinho De Vestora Regretando Dentro de mim O vazio Que o tempo E a distância Não pode Concer E Pessoal Deus Eu não quero Morrer Sem outra vez Te ver Quando eu me lembro Recife Tá longe A saudade É tão grande Eu até Me emparaço Parece O bicho Ainda Um Dias No Passo Alvindo Cervor O laço Recife Desacerto De mim Saudades Que eu tenho Com maracassos Retardados Que volam Na casa Cansado Com seus Tandates Pro ar Saudades Que eu tenho Com maracassos Retardados Que volam Com maracassos Que eu tenho Com maracassos Com maracassos Que eu tenho Com maracassos Que eu tenho Com maracassos Que eu tenho Que eu tenho Com maracassos Que eu tenho Com maracassos Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Com maracassos 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 Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Com maracassos Que eu tenho O morro começa ali, doutor Se quiser sobar pra ver Se quiser sobar pra ver Como é tão diferente Do que pensa muita gente Nosso modo de viver Viver Lá em cima existe A lei da igualdade Quem mora em barra Também tem dignidade O povo vive cantando Sombando da própria dor O morro começa ali, doutor O povo vive cantando Sombando da própria dor O morro começa ali, doutor Seguida em frente A ladeira é aquela É a subida para o morro da favela Paz e harmonia É nossa filosofia O samba é a nossa alegria Paz e harmonia É nossa filosofia O samba é a nossa alegria O morro começa ali, doutor Se quiser sobar pra ver Se quiser sobar pra ver Como é tão diferente Do que pensa muita gente Nosso modo de viver Viver Lá em cima existe A lei da igualdade Quem mora em barra Também tem dignidade O povo vive cantando Sombando da própria dor O morro começa ali, doutor O povo vive cantando Sombando da própria dor O morro começa ali, doutor Seguida em frente A ladeira é aquela É a subida para o morro da favela Paz e harmonia É nossa filosofia O samba é a nossa alegria Paz e harmonia É nossa filosofia O samba é a nossa alegria Paz e harmonia É nossa filosofia O samba é a nossa alegria Paz e harmonia é nossa filosofia O santo é a nossa alegria Paz e harmonia é nossa filosofia O santo é a nossa alegria